Fala galera, olá a todos, Franciatogameson aí, mais vídeo para vocês, estamos aí com nossa tier list, Guitar Hero 5 é o escolhido da vez, né gente, e dessa vez nós vamos aqui com ela, né, basicamente, né, só que essa aqui foi uma listinha chata demais, gente, porque, tá vendo, ó, dê uma olhada aí, caso vocês queiram dar uma pausa, eu vou passar bem devagarzinho, ó, dê uma olhada boa aí, porque se você tentar fazer essa tier list por sua conta, tá toda embaralhada, cara, dá um trabalho enorme organizar a sequência de músicas, né, aqui, de uma forma que seja mais fácil de identificar pelo modo carreira, tá, mas estamos aí, ó, a última ali que não aparece é do King Chris, tudo bem? Lembrando que nossas tier list, nós avaliamos aqui o conceito de jogabilidade, não da música, então, nós temos aqui a música perfeita, divertida, variação de nível, ok, chega da sono, barra chata ou desumana, tudo bem? Blur, com song to, é ok, né, não tem nada demais essa música, né, embora ela seja uma música bem interessante, assim, conhecidíssima, não acho ela nessas coisas, né, assim como esse caso, ombro, olha com DC, só fica muito nisso, então, não é tanta coisa assim, né, a Beck com... Gamma Ray, eu também acho que é muito mais ou menos, então, muito ok, Coldplay, chega... é a primeira chega da sono, cara, que é uma música muito paradona, né, você fica assim... tananana... 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 ai... in my place... in my place... tan... cara, é muito, é muito sonolenta essa música, então... sei lá, esperava um pouquinho mais, né, aqui, a do Gorillaz, né, só pra relembrar quem tá entendendo, caso vocês também queiram ver aí, ó, essa aqui é a nossa lista de sequência que eu tenho aqui para o Guitar Hero 5, tá, então, caso vocês tenham suas dúvidas aí, ó, dê uma olhada, ó, nós temos toda essa sequência aqui a ser feita, tá? Beleza, ó, deu uma olhada boa, ali é DLC, DLC eu não vou estar envolvendo esse tipo de vídeo, tudo bem, porque... é muito aleatório de alguém que jogou ou quem não jogou, né? Beleza? Gorillaz com Felgorique, eu acho ela ok, não acho também nada demais, né, tá difícil isso daqui, hein? Já o... é uma música mais ou menos... tan... 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 É, então, eu não acho lá essa grande coisa, mas mais uma que dá sono também, é a do Bob Dylan com All On The Watchtower, inclusive é uma música que... arrebenta a mão pela sequência chata que ela tem, né, então... não que a música é ruim, né, assim, mas... e ela... ou ela seja, tipo, impulsiva, mas... o método de sequência que ela apresenta é muito chato, a mão cansa um pouquinho, tudo bem? The Rolling Stone, finalmente nós temos a nossa primeira divertida com Simpli of the Devil, né? Uma música bem extensa, né? Com várias variações, né? E bem... interessante, né? How Contents com Steady As She Go, né? Eu... 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 ela poderia ser um pouco divertida, mas ela não é. Por quê? Você fica assim... Tan... 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 Aí, o que vai ter mais uma gracinha é lá no final, mas, tipo, você já jogou a música inteira só lá no final, que tem uma diversão, então não tem muita graça Dark My Love eu acho que ela é a primeira assim, música que vai te dar uma acordada, porque a música é muito feliz acho que você fica aí vai ter aquele solo tudo perfeito, né? Beast Boys também, eu acho divertida pelo pouco que ela tem ela consegue te animar muito bem, né? e é bem interessante o Brain Neal com Soul E Season é uma música perfeita é uma música que ela é bem suave né? então, você não para a música inteira assim como Garage com Only Happily Rains, mais uma perfeita e não tem nem o que discutir, né? que essa música é muito boa, né? e aqui nós temos em divertida a Blue Orchid do White Sweat então, bem interessante então, essa música é muito perfeita com toda certeza White Cherry é a primeira avaliação de nível do rádio pro expert a música se torna um exagero demais, né? não era pra tanto, né? então, é um pouco complicado já Fame do David Bowen é divertida você tá lá cara, essa parte é muito boa então, eu curto ela demais, né? No Doubt com Ex-Girlfriend também mais uma música divertida, né? então, eu gosto dela demais, né? bem interessante e Band of Hoses com é... Woman from Tokyo perfeita também do D-Pubbley essa versão remix, né? então, é muito boa mesmo, né? vale muito a pena assim como a Under Pressure do Queen e David Bowen é muito interessante, né? mais uma perfeita Kings of Leo com Sex on Fire yeah yeah tananananana e Sex on Fire tananan tanan 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 então, é... cara, é muito boa, né? é aquele negócio tananan tanan 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 então, maravilhosa, né? Kryptonite, eu acho ela divertida, né? poderia ser um pouco mais atraente mas ela não chega ao ponto de perfeita assim como The Duck's Fire com Send a Little Love Talk eu acho ela muito interessante, né? muito boa já essa daqui é Desumana a nossa primeira Love and Rocks com é... Mirror People que é a primeira música que ela tá lá no começo do jogo e a dificuldade dela ela é essa música devida estar lá pra o último Venue, cara não era pra ser aqui no começo, não porque ela não tem a base de equilíbrio das músicas que estão no Venue em questão então essa daqui é muito chata Bunch com Come Down eu acho ela perfeita, né? muito interessante I'm coming down for this girl tanananananana tanananananana cara, essa parte é muito interessante, né? é... Never Miss a Beat do Kaiser Schiff eu acho divertida, né? Billy Idol com Dance With Myself eu acho ela ok não acho ela linda demais já Shari Alive eu acho ela divertida do Kiss muito boa, né? vou tentar cara, é que é muito a música, gente o vídeo vai ficar extenso se eu não der uma aceleradinha nele, né? Bon Jovi You Give Love A Bad Name divertida também você curte ela demais Space Hog divertida também né? Ataque Ataque perfeita, né? essa música aqui não tem nem o que discutir, né? ela tem uma you want me what we can sing aí vem tanan 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 tananana tananana aí always tananana tananana então aí tem uma parte da tanan 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 então eu acho ela tem um equilíbrio muito bom pra toda a parte geral da música, né? já Lay A ela é ok, né? ela é uma música não, na verdade ela é bem divertidinha, né? ela é bem lenta calma, sossegada mas ela te passa a diversão assim como Make It With You do Queens of the Stone Age também é uma música muito interessante, né? tananan tanan tananana 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 então tem muitas partes tanananana tananana 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 é isso, né? calma, gente só soltar aqui porque a Plug Baby também é muito divertida tananana 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 todo esse conjunto é muito bom, né? Steve Wonder eu acho ela também divertida, né? tem muita música divertida assim como a própria Deer Streights, né? eu acho ela bem interessante muito divertida afiada e desafiadora ao mesmo tempo o que torna mais interessante ainda jogar ela já Why Body do Weezer eu acho ela ok eu acho ela demais assim como Jailbreak do T. Lizzy que eu acho que na verdade ela dá um pouquinho de sono porque é uma música que é bem paradinha já assim como The Rock Show do Blink On A True mais uma que me dá muito sono que é muito Então é muito nisso você fica a música inteira, né? Jimmy It World eu acho ela divertida, né? Interessante, né? Assim como a Durand nossa, tem muita música divertida aqui, né? Com Hunger Life The Wolf, né? Mother Crew com Looks That Cute, né? Eu acho que também é divertida, né? Já o Billy Squee eu acho ela ok pra mim a versão ainda do Guitar Hero anos 80 é a primeira mais uma música que se repete aqui, né? De jogos anteriores é melhor do que a versão que é apresentada aqui Eagles of Dead and Metal eu acho ela é variação de nível, né? Ela tem umas partes bem complexas do Hard pro Expert então tá um pouquinho bem complexa de você tirar bom proveito Screaming Twins com Neil Lost You eu acho divertida já o Nirvana com Smell Like Things Parts eu acho ela ok é uma música mais de riffs não é tanta lá, essas coisas, né? Já a Lirion Live ela é per... opa peraí eu soltei aqui ela é perfeita, né gente? então mais uma música aqui que consegue ser de boa cara, eu acho ela muito legal de jogar Killers com All The Pretty Faces, né? eu acho ela muito ok, né? porque é muito mais então é muito mais de palhetado então ela não tem essa diversão que poderia ter, né? T-Rex com 20th Century Toy Boy, né? eu acho que ela mais uma variação de nível é muito forçada do Hard pro Expert, né? no Hard você quase tira 100% no Expert é bem mais complexo, né? Sublime com What I Got eu acho ela ok, né? não, divertida, né? ela tem muitas sequências frenéticas já a Vampire Wicked com a Punk muito chata essa música e fica a música inteira a parte melhor que você tem é aquela então é muito isso e também dá um pouquinho de sono a Seven do Sunny Day Restate, né? então eu não acho ela muito legal não é muito chata a sequência dela de pegar não dá de você tirar muito proveito de ponto quebra muita nota meio chata, né? é Brick the Noise do Public Enemy com Zack Wilde ficou perfeita essa música os solos tudo o conjunto fica interessante, né? Ram Style com do Rast do do Rast aí você fica se fosse por essa parte bom aí você fica muito aquilo então é bem chato isso, tá? Johnny Cash Ring of Fire eu acho ela muito divertida inclusive remasterizada bem legal, né? Face to Face eu acho mais uma música chata com Desconnect é uma música que é muito apaletada com intercaladas muito chata mesmo essa daqui, tá? Tom Pet não, isso aqui é o The Smash Pumps com Butterfly então eu acho ela já estamos aqui vamos ver quanto está faltando nossa, eu estou aqui Bullet Butterfly Wings eu acho ela uma música muito divertida interessante ela poderia ser mais interessante se tivesse algumas variações mais desafiadas mais divertidas mas ainda consegue ser boa estando aqui quem que é esse daqui One Big Holiday do My Morning Jack perfeita gente opa a música ficou em algum lugar aqui onde que ela caiu música perfeita demais não tenho nem o que reclamar dela porque é muito boa então aí esse negocinho dela é muito gostoso de jogar então maravilhosa né Grand Funk Herold com American Band eu acho ela muito divertida já o Sonic Out com Incinerate perfeita essa música então todo o conjunto da obra é maravilhoso The Sworn com Made in Modern Crown eu acho ela ok nada demais já a TV On The Rage chega da sono porque é muito é muita palhetada é muito disso é muito muito a música inteira você não dá sossego com essa música ela não te dá um descanso que seja é muito chata e ela pra você ter uma noção o mesmo a mesma palhetada também tem no Hard então você não tem sossego tipo ah eu vou jogar no Hard porque é um pouco mais fácil não é a mesma coisa gente é só o que muda é o tanto de ponto tá depois com o Solone eu acho ela muito divertida bem afiada inclusive Santana com é Santana no On To Depend On a versão live não é a versão normal então é uma música perfeita aquele solo do Santana você se diverte demais assim como Tom Petty com Run Down And We você se diverte bastante tudo bem quem que é esse daqui é o é muita coisa né gente Elton John Sarah Denice 4, 5, Alright né é variação de nível é muito forçada o que acontece dela do hard pro expert não era pra tanto The Derek Trucks Band com Yuck Funk perfeita música instrumental maravilhosa né Rose Hill Drive chega da solo mano você fica muito nisso mano cansa hein Gauty Mully do com Stray La Wama muito divertida essa música né Wolf Mare com background eu acho ela ok né ela consegue ser um pouquinho chata até algumas vezes mas ela não é tão chata assim né Hi-Fi gente com Mary Kate eu acho ela uma música bem divertida né ela é um pouquinho fluenética mas ela tem a sua mágica The Bronx eu acho ela perfeita com Six Day Week né então eu acho ela toda bem equilibrada né com vocês dizendo né vamos lá estamos quase acabando Tom Pet com American Girl eu acho ela diferente da Running Down do dia essa daqui ela só consegue ser ok não consegue me atrair tanto a Perfect Cycle ela ela tem uma variação de nível muito difícil pra você conseguir pegar todas as notas né Twice com Dead Boat eu acho ela desumana né nem precisa de muito chega da sono a música do Arctic Monks que é mais aquilo de novo só palhetada então não tem graça isso daí já cansou pra mim Iron Man com Two Minutes to Midnight eu acho ela muito divertida né Ig Pop variação de nível mesma coisa e se eu pudesse colocar eu colocaria ela com chega da sono né porque é muito chata essa coisa dela já Swinnie Bowles do Mega Death eu acho ela muito divertida Peter Fripto eu acho ela perfeita a música maior do jogo né com seus 13 quase 14 minutos vale muito a pena jogar ela porque tem muita variação você se diverte com muitas partes diferenciadas né muito boa Daxi Howard com Demons desumana assim como Jeff Beck com Scatterbrain Children of Bottle desumana também Rush eu acho que ela é ela é divertida né não eu acho que ela ela vai tratar por desumana também mas a King Chris com a música final ela é divertida ela não é desumana a do Rush também ela é divertida tá gente elas não chegam a esse ponto eu acho que as desumanas mais ficam entre essas daqui mesmo né não a do Rush ela consegue ter uma sequência que é complicada é muito difícil aquela extensão né então ficou assim gente nossa corri quanto tempo muita música perfeita aqui né quanto que dá por lista é 9 né 18 perfeitas ó bastante né aqui temos 27 31 divertidas tudo bem então bem legal 5 variações de níveis 13 ok né 11 chegada soma chata e 6 desumanas né basicamente é isso tudo bem galera então assim nós finalizamos na nossa sequência o próximo é o bem de rio tá então se gostar desse vídeo já sabe deixa seu like nele se inscreve no canal se inscreve no canal e contamos aí com a nossa próxima tia list avaliando o bem de rio tudo bem então até a próxima falou tchau 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 tchau